Vamos para a segunda parte do biquíni, da segunda parte da calcinha do nosso biquíni, tá? Já fiz a parte da frente, agora vamos fazer a parte das costas, que a parte da frente é igual a parte das costas, então vocês vão ter que trabalhar essa parte duas vezes. Então, vamos começar. Vocês vão começar com 26 correntinhas. Depois que vocês terminarem as 26 correntinhas, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar a parte do biquíni de vocês, como eu já falei que eu fiz a parte da frente, vocês vão fazer a parte das costas agora. Só que a parte das costas é da mesma forma da parte da frente, né? Vocês vão no primeiro ponto, vão laçar a agulha, né? Como se fosse trabalhar um ponto alto. Vão no primeiro ponto. E vão fazer um ponto alto sem finalizar, só a metade. Laça a agulha, o segundo ponto alto, também sem finalizar, só a metade. E o terceiro, também a mesma coisa. Só pela metade. Depois que vocês fizerem os três pontos altos, vocês fechem tudo junto. Prendendo também a correntinha, tá vendo? Essa parte aqui é o nozinho, que no final a gente vai arrematar. Então, os três primeiros pontos vai ser assim, os três juntos, junto com a correntinha. Aí, agora, vocês vão fazer cada ponto alto um ponto alto. Cada ponto alto de base, um ponto alto. Então, eu vou fazendo até chegar aqui, ó, nos meus três últimos. Quando eu chegar nos meus três últimos, aí eu volto com vocês, pra gente tá amarrando os três pontos juntos também. Tá? Eu vou fazendo aqui, daqui a pouco eu volto. Trabalhei meus pontos altos até chegar aos três últimos pontos altos. A gente vai trabalhar eles três juntos também. Aí, vamos fazer um ponto alto sem finalizar. Dois pontos altos sem finalizar. E no terceiro, que foi a correntinha aqui do início da carreira, também vamos fazer um ponto alto sem finalizar. Quando tivermos os três pontos, as quatro argolinhas na agulha, a gente fecha tudo junto. Fazendo assim, tá vendo? Pra ficar igual o início da nossa carreira. Ficar igual o início e vai ficar igual o final. Então, agora, a gente vai fazer as 26 correntinhas do outro lado. A gente vai fazer as 20... Fizemos as 26 desse lado, vamos fazer as 26 do outro lado. Então, as correntinhas, ela não tem segredo, né? Então, vou fazendo minhas correntinhas aqui. Quando totalizar as 26, eu volto com vocês. Ó, terminei as minhas 26 correntinhas da carreira. Agora, vamos voltar ao nosso trabalho. Virar o lado avesso, as correntinhas. E fazer... Começar com as três correntinhas do início da carreira. E na quarta correntinha do início da carreira, vamos fazer, ó, as três de início. Na quarta, que é a primeira, vamos fazer um ponto alto. Ficamos assim como se estivesse com dois pontos altos por causa da primeira, três correntinhas que fizemos. Aí, agora, vamos fazer uma correntinha e pular uma correntinha de base. E na segunda, pular uma correntinha de base. Na segunda, a gente vai fazer um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto na outra correntinha. Fazendo assim os dois pontos altos juntos. Com espaço de uma correntinha. Aí, uma correntinha novamente. E vamos pular uma correntinha e trabalhar outro ponto alto. Laça a agulha novamente. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. Então, vamos fazer esses bloquinhos de dois pontos altos até totalizar oito bloquinhos. Aí, eu volto com vocês. Fiz meus oito bloquinhos de dois pontos altos. Agora, vamos fazer o último, que é o nono. Vamos fazer uma correntinha. Laça a agulha. Pular uma corrente de base. E na outra, vamos fazer um ponto alto. E na próxima correntinha, também um ponto alto. Aí, vamos agora fazer uma correntinha. E vamos fazer três pontos altos juntos. Vamos laçar aqui nesse primeiro que a gente fez junto, tá vendo? Vamos fazer um ponto alto sem terminar. Dois. Três. Três. Vendo? Ficou desse jeito. Aí, agora a gente vai fechar tudo junto. E continuar agora seguindo com todos os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Até chegar no final de novo, onde a gente vai fazer os três pontos altos juntos. Então, eu vou trabalhar até chegar aqui, ó. Aí, eu volto com vocês pra gente fechar os três juntos também. Cheguei aqui no final, onde só falta os três pontos altos. Aí, vamos fazer os três pontos altos sem finalizar. Só a primeira parte. O primeiro. Segundo. E o terceiro. Quando tiver as quatro argolinhas, vamos fechar tudo junto. Agora, vamos fazer uma correntinha. Pular a primeira correntinha, na segunda fazer um ponto alto. Na próxima correntinha, outro ponto alto. Uma correntinha. E vamos pular uma correntinha, na próxima um ponto alto. E a próxima correntinha, outro ponto alto. Então, a gente vai fazer esses bloquinhos de dois pontos altos pulando a correntinha até chegar no final. Aí, eu volto com vocês pra ver quantos bloquinhos de pontos altos deu, tá? Cheguei no final. E vamos fazer o último bloco de dois pontos. Uma correntinha, pula uma correntinha de base. Na última correntinha, vamos fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Então, essa última correntinha é a única que vai ser trabalhada com os dois pontos altos juntos. Pra dar, sim, os nossos... Deixa eu ver quantas deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, vai dar nove bloquinhos, dois pontos altos com a correntinha de espaço, tá? Aí, a mesma quantidade que vai dar do lado esquerdo, vai ter que dar do lado direito, tá vendo? Mesma quantidade de bloquinhos, os dois pontos altos juntos, tá? Tem que dar nove de cada lado com os pontos altos aqui no meio. Então, vamos virar a nossa peça e começar assim a outra carreira. Aí, vamos virar a nossa peça e começar com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laça a agulha e nesse espaço aqui do meio, vamos fazer dois pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos. Ficou desse jeito, tá vendo? Agora, a gente vai fazer uma correntinha, novamente, pular esses dois pontos altos e fazer dois pontos altos no próximo espaço. Então, a gente vai fazendo assim até chegar aqui no final, tá vendo? A gente vai trabalhar desse jeito até chegar aqui, ó, no final dos quadradinhos, tá? Aí, eu volto com vocês. Cheguei aqui no meu último espaço, esse aqui, ó. Aí, vamos fazer a mesma coisa. Fazer uma correntinha e trabalhar dois pontos altos dentro desse espaço. Agora, vamos trabalhar os nossos bloquinhos aqui dentro, aqui nesses pontos altos. Vamos fazer o seguinte, fazer uma correntinha, pular um ponto de base e no segundo trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto também, fazendo assim os bloquinhos, tá? Aí, agora, uma correntinha, pular um ponto de base e no segundo fazer um ponto alto. E no outro ponto alto, fazer um ponto alto. Então, vamos fazer a mesma coisa, tá? Só que agora nos pontos altos. Aí, eu vou fazendo até chegar aqui. Vou fazendo uma correntinha, pular um e no segundo um ponto alto. O próximo, outro ponto alto. Uma correntinha. Vamos pular esse aqui e fazer um nesse espaço aqui, ó. Pular esse, fazer nesse. Só que como aqui já tá muito próximo, tá vendo? Se eu fizer um ponto alto aqui, aí aqui já vai tá muito próximo. Aí, a gente vai fazer o quê? Nesse aqui, a gente vai trabalhar os dois pontos altos. O mesmo espaço. Ficando desse jeito, tá vendo? A gente vai trabalhar nesse espaço os dois pontos altos. Pra dar as nossas quantidades de bloquinhos certinha, tá? Agora, fazer uma correntinha. E começar agora os nossos bloquinhos dentro de todos os espaços. Aí, cada espaço, dois pontos altos e uma correntinha. Dois pontos altos e uma correntinha. Até chegar no final. Aí, eu volto com vocês no final, tá? Eu vou fazendo o meu aqui pra adiantar. E em seguida, eu volto com vocês. Cheguei no final. Vou trabalhar o último espaço com os dois pontos altos. Uma correntinha. E agora, nessa primeira correntinha de base aqui, ó. A gente vai trabalhar um ponto alto. Prendendo na primeira correntinha aqui, correntinha do início da carreira. Ela vai ficar desse jeito, tá? O final da nossa carreira. Com um ponto alto. Aí, vamos virar a peça novamente. E vamos começar... Com três correntinhas. E nesse espaço aqui, fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação. Então, pular esses dois pontos altos. E trabalhar dois pontos altos no próximo espaço. E assim, a gente vai trabalhar até chegar aqui no... Até chegar no final, tá? Em cada espaço, dois pontos altos. E uma correntinha de separação. Aí, eu vou fazendo aqui. E aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Fiz toda a minha extensão, tá vendo? Trabalhei cada abertura, trabalhei um bloquinho de dois pontos altos. Cheguei na última. Vamos fazer os últimos dois pontos. Terminei os últimos dois pontos. Agora, eu vou voltar o trabalho novamente. Aí, o início da nossa carreira vai ser as quatro correntinhas. Um... Dois... Dois... Três... Quatro. Aí, as quatro correntinhas. Vamos pular esses dois pontos altos e vai... Vamos trabalhar aqui, ó. Os dois pontos altos. Agora, uma correntinha. Vamos dar sequência agora com os dois pontos altos em cada espaço. E agora, vamos trabalhar até o final novamente. Da mesma forma, tá? Então, vai ser desse jeito até o final novamente. Aí, eu volto com vocês. Cheguei no final da minha carreira. E vou terminar os dois últimos pontos altos. E fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior, tá vendo? Eu vou fazer uma correntinha e prender na correntinha de base aqui, ó. Da terceira correntinha de base com ponto alto. Pronto. Pronto. Terminamos a nossa carreira. Da segunda parte da calcinha, do nosso biquíni, tá? Agora, vamos pular pra terceira parte, que é o acabamento da calcinha. Vamos dar continuidade daqui, onde a gente parou mesmo. Aí, a gente vai virar a nossa peça pra esse lado aqui, ó. E vai começar com duas correntinhas. Vamos começar com as duas correntinhas. E vamos fazer um ponto baixo dentro desse espaço. Mais outro ponto baixo. Então, cada espaço vai ser dois pontos baixos. Ó, aqui nesse ponto alto, no meio desse ponto alto aqui, mais dois pontos baixos. Pular para o próximo espaço, dois pontos baixos também. No próximo espaço, que é aqui, ó, nesse meio aqui, do ponto alto, dois pontos baixos também. Um. Dois. Aí, a gente vai fazer a quina da seguinte forma. Vocês vão virar a peça. E no mesmo espaço que a gente fez esses dois pontos baixos, vocês vão fazer duas correntinhas. Duas correntinhas. No mesmo espaço, dois pontos baixos. Ficando a nossa aqui, né, assim, tá vendo, ó. Se não fizermos essas duas correntinhas aqui, não fica legal. Vai ficar redondo, em vez de ficar quadradinho. Então, em cada espaço aqui, ó, vai ser um ponto baixo... É, dois pontos baixos. Um. Dois. E entre esses dois pontos altos, um ponto baixo. Aí, vamos pular para o segundo espaço, dois pontos baixos. Então, a parte que é os quadradinhos, a gente vai fazer desse jeito, tá? Dois pontos altos nesse espaço. No meio dos dois pontos altos, um ponto baixo. No espaço, dois pontos baixos. Agora, novamente, no meio dos dois pontos altos, um ponto baixo. E aqui nesse espaço, dois pontos baixos. Então, vai ser assim até finalizarmos a nossa carreira, até chegar... Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá? Pra eu mostrar como é que eu faço. Quando tiver faltando os dois espaços... Aí, vamos fazer o seguinte, pra poder a gente prender a nossa peça aqui, ó. Aí, a gente vai fazer só um ponto baixo aqui dentro, nesse espaço. E na ponta aqui, onde a gente iniciou, tá vendo? Onde a gente começou a fazer os nossos três pontos juntos, foi aqui, ó. Tá vendo? Esses três pontos juntos. Aí, aqui na ponta, a gente vai fazer o seguinte, vai prender a agulha nessa ponta. E fazer um ponto baixo. A gente vai fazer, tipo, uma diminuição, tá vendo? Nessa parte todinha, a gente amarrou ela, tá vendo? Pra ficar desse jeito. Deixa eu fazer novamente. Aí, a gente tá aqui, tá vendo? E a gente vai prender a peça aqui nessa ponta. Aí, a gente vai... Introduz a agulha... Ou vai puxar a linha... Fazendo assim, um ponto baixo. Então, nas quatro quinas do biquíni, a gente vai fazer isso. Essa daqui é a primeira, tá? Aí, vamos fazer nesse lado e no lado das costas também a mesma coisa. Lembrando que quando eu finalizei aqui com vocês, ó. Quando eu finalizei aqui, que começamos a nossa carreira... A terceira parte do nosso biquíni é porque eu já fiz a parte de trás igual a parte da frente. Tá vendo? Eu fiz aí, eu fiz as duas partes. Aí, uma eu fiz com vocês e a outra eu fiz sozinha, tá vendo? Eu fiz as duas partes iguais. A parte da frente e a parte das costas. Que eu esqueço aqui. Aí, agora a gente vai começar o acabamento porque eu já tenho as duas partes juntas. Se vocês não tiverem as duas partes, vocês fazem aí na casa de vocês. Antes de vocês fazerem a parte do acabamento. Então, vamos dar sequência aqui no nosso acabamento. Em cada ponto alto desse, ó. Em cada ponto alto desse, a gente vai trabalhar dois pontos baixos. Um. Dois. Aí, pular pro próximo ponto alto. Dois pontos baixos de novo. Então, a gente vai trabalhando assim até chegar na outra extremidade, ó. Mais um ponto alto aqui, mais duas correntinhas. Então, cada ponto alto desse vai ser duas correntinhas. Tá vendo? Cada ponto alto, duas correntinhas. Até a gente chegar na outra extremidade, onde a gente vai fazer essa diminuição também, tá? Eu vou fazendo aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Fiz em toda a minha extensão, tá? Fiz em cada ponto alto, na abertura do ponto alto, eu trabalhei os dois pontos baixos. Até chegar no final, que é aqui onde a gente fez os três pontos altos juntos, tá vendo? Quando a gente chegar aqui nessa parte, e o ponto baixo estiver aqui, na parte de baixo do ponto, né? Não. Aí, a gente vai prender, como se a gente estivesse fazendo igual o outro lado. A gente pula esse quadrado, e no segundo quadrado, a gente vai fazer um ponto baixo. Prendendo assim essa parte toda aqui, tá vendo? A gente vai prender. Deixa eu mostrar novamente pra vocês. Eu, eu estou trabalhando aqui com ponto baixo, aí vamos pular esse quadrado, aqui, ó, tá vendo? No segundo é que a gente vai prender. Aí, vamos prender com ponto baixo dentro desse espaço. E ficou desse jeito. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo aqui nesse meio aqui, dos dois pontos altos. E em cada quadradinho, em cada espaço desses, dois pontos altos. E no meio dos dois pontos altos, um ponto baixo. Então, agora, dois pontos baixos dentro desse espaço. No meio dos dois pontos altos, um ponto baixo. De novo, no espaço, dois pontos baixos. Aí, a gente vai trabalhando assim até chegar no final aqui, ó. Aí, eu volto com vocês, tá? Pra gente fazer essa quina novamente. Aí, eu vou fazendo aqui e volto já, já. Cheguei no final, vou prender com ponto baixo aqui nesse último ponto. E virar a nossa peça. Na hora que viramos a peça, vamos ter que iniciar com as duas correntinhas. Cada quina, duas correntinhas. Aí, nesse espaço aqui do ponto alto. Aqui, ó, nesse espaço. Primeiro, vamos fazer aqui nessa aberturinha. Um ponto baixo. E aqui dentro desses dois espaços do espaço de ponto alto, vamos fazer dois pontos baixos. Então, cada espaço desse vai ser dois pontos baixos. Esse outro meio aqui do ponto alto também. Um. Aí, vamos fazer um ponto baixo aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. E aqui nesse espaço, dois pontos baixos. Aí, pra virar a nossa peça novamente, vamos trabalhar as duas correntinhas. Uma. Duas correntinhas. Virou a peça. No mesmo espaço, as duas correntinhas, os dois pontos baixos novamente. Então, agora, eu vou seguindo, fazendo em cada espaço os dois pontos baixos e no meio dos dois pontos altos, um ponto baixo. Eu vou seguir até chegar na outra extremidade, aí eu volto com vocês novamente. Trabalhei toda a minha extensão, tá vendo? Fiz as minhas duas quinas aqui. Aí, trabalhei até chegar nos dois quadradinhos aqui do outro lado, tá vendo? Chegando nos dois quadradinhos, eu vou prender com ponto baixo só aqui. Nesse quadradinho. E daqui, eu vou prender aqui, onde a gente tá com esse fio aqui, tá vendo? Onde tá o nozinho? A gente vai prender aqui, com ponto baixo. Vamos introduzir a agulha aqui nesse espaço. E vamos prender com ponto baixo. Pronto. Fechamos o nosso terceiro lado do nosso biquíni. Agora, a cada espaço aqui do ponto alto, dos pontos altos, vamos trabalhar dois pontos baixos. Cada um espaço desse aqui, tá vendo? Então, eu vou fazendo aqui até chegar do outro lado novamente. E eu vou trabalhando aqui até chegar do outro lado, tá? Até chegar nessa outra ponta aqui, ó. Onde a gente vai fazer essa diminuição aqui também. Aí, eu vou trabalhando aqui, daqui a pouco eu volto. Fiz toda a minha extremidade novamente, tá vendo? Aí, cheguei aqui novamente, onde tá o nozinho, tá vendo? Daí, do início da carreira. Que a gente fez os três pontos altos juntos aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos fazer a nossa quarta amarração aqui, tá? A gente já fez três. Vamos fazer a nossa última. Prendendo... Dentro desse segundo espaço aqui, ó. Já vamos pular o primeiro. Aí, no segundo, vamos prender com um ponto baixo. Ficando desse jeito. Aí, agora, no meio desse ponto alto aqui, um ponto baixo. E em cada espaço desse do quadradinho, vamos fazer dois pontos baixos. Então, eu vou trabalhando aqui, agora, na parte dos quadradinhos, que é um ponto alto no meio dos dois pontos altos. E no espaço do quadradinho, dois pontos baixos. Até chegar aqui à quina, onde vamos trabalhar os dois últimos pontos baixos. Aí, vamos fazer duas correntinhas, virar a peça e trabalhar os pontos baixos. Até chegar nessa outra quina de novo. E voltar a nossa peça toda de novo. Trabalhando os dois pontos baixos no quadradinho e o ponto baixo no espaço dos dois pontos altos. Então, eu vou fazendo aqui até eu finalizar essa carreira e eu volto com vocês, tá? Porque já fiz, né? Fechamos o nosso último espaço, né? Que é esse aqui. Então, aí, agora, vocês dão continuidade aí na peça de vocês, que eu volto daqui a pouco. Terminei toda a minha volta com as carreiras de ponto baixo na minha calcinha do meu biquíni, tá? Então, vamos fazer a nossa emenda aqui na correntinha que a gente endossiou a carreira. Com ponto baixíssimo. Então, vamos parar o nosso vídeo aqui. E na segunda aula, vamos dar continuidade ao acabamento do biquíni, tá? Da calcinha do biquíni. E começar a parte da blusa de cima, tá? Então, eu volto com vocês no próximo vídeo. Porque esse vídeo já ficou muito longo, tá bom? Tchau, até mais. Fiquem com Deus.